Pera aí, deixa eu... Vou cancelar... É galera, falei que eu ia fazer a transmissão ao vivo no grupo lá do zap, mas só que como é que tem muita gente, aí não... Sei lá, é um confesso lá. Aí o Zandinho, montanha aqui grandão, né? Do bichinho do Chorinho lá. Corre eu, né? Pra você ver que ele tá aqui. Onde que vai... Onde que vai... Tá aí fazendo desastre aí o Gabriel? Vamos sair, né? Palavra de homem é uma só, né? Então vamos lá. Eu vou primeiro, porque o menino que é novinho, né? Já não é acostumado. Então vamos lá. Tem quantos aí agora? Sete pessoas. Sete pessoas? Tá bom já. Bruno Patrick tá falando, bora, balcão. Bora ou bora? O que é que tu mandou o salve aí? Bruno Patrick. Ô Bruno, nós tá aí firmão, hein? Não tem como mandar lá no grupo lá, mas vamos lá. Nossa, e saiu o pintinho aqui, hein? Mais um passo se tu pensar direito Que não vai mais ter como ir de senão... Aquela casquinha aqui, né? É dependência, nós dois juntos, é turbulência, vai falar que é caô. Oi, João, vai lá. A carícia vem falar de ausência, implorando o meu... Já fez desafio, já filmo. Pelo menos eu não arreguei, né? Vamos lá. Sou molequinha. Vamos ver. Fernando Alves disse que ia participar também, Jonathan. Vai, chega e chegando. Esse aqui é o da um churrasco, ó. Terçou. Tem um sextou, agora é o terçou. Terçou. Esse aqui, ó, o primeiro que eu comi foi o filé. Esse aqui é picante, você comeu pausa, velho. É, eu comi o... Poxão, mano. Poxão duro, pequeno. Olha, você deu assim, velho. Tão doido. Tá, acho que vai me der um pintinho, velho. É, velho, esse aqui tá foda. Deixa eu pensar, isso aqui vai ser a coxinha do peru. Pegou mal. Ai, caiu, pegou aí. Ah, não. É, velho. Velho, esse aqui tá foda, velho. Será a Monique, minha esposa, que eu soube que tem uns três meses pra na geladinha. Mano do céu. Só sei que gente vai passar mal hoje. Ai, ai. Galera, ó meus olhos. Ó, há pedidos, pedidos. Jefferson Felipe disse que tem que comer com a casa. Ai, já é demais. A casa não desce, não. A casa que é a proteína do negócio. Eu acho que é essa que vai voltar. Tô tremedeira. Já tô tão alto, viu? Não posso nem, sabe? Não, já tô tão cagado. Não, não, já tô tão cagado. E aí, foi tudo pra fora, hein? Ih, não. É que... Não, não, não. É que... Olha aqui, olha aqui no chão. Ah, tá tudo no chão, uéi. Aí não vale não, uéi. Mas só que como eu sou o primais velho, eu vou considerar a última. Boca, o Fernando Alves tá desafiando você. Ah, pô, tem gente que desafiou eu na pimenta. Uma colher de pimenta, de molho de pimenta. O Rafael falou uma pimenta lá do Okinawa. Uma pimenta braba lá. Devorou, moça. Vamos lá. Vamos desafiar que eu gosto é disso, minha. Pimenta, vou de novo. Eita. Sabe, mas não. Ah, mas eu tô vindo pra fora. Ah, lá. Olha lá, o regão, lá, ó. Olha lá, o regão, lá, ó. Olha lá, ó. Pera aí, pera aí. Olha o regão, aqui, ó. Olha o regão, aí, ó. Pera aí. Olha o regão, aí, ó. Pera aí, pera aí. Pegou no praga. Ó, ostentação, meu filho, ó. Ostentação, enquanto eles comem ovo, eu vou comer a carne, ó. Quarenta real aqui, tá ligado? Depois eu vou... O que que eu vou comer eu se eu posso comer carne? Eu vou mandar o print, que ele desafiou o ovo. Não quero saber, não quero saber. Eu vou mandar o print. Ih, correu, correu. Agora é o meu último ovo. Ah, que é trem ruim. Toma. Filma aqui, depois falando de mim, ó. Não, mas o dele, ó. O dele desceu só a Clara. A gema tá aqui, ó. Mas aquela foi do negócio. Falei que a cor a gente tem que quebrou toda a minha mão. É a última, ó. Quem vive e sonha, quem? Meu irmão, você vai obitar animia, eu vou ficar muito foda. Ai, que nóis. Perdeu. Que nóis, galera. É a vitória nossa!